Estamos aqui a ver o Mario Ford que está muito difícil, pode ser considerado a negra. Aí está ele, uma curva para a esquerda, vejam como ele apoia os pés, agora para. Está a ver o melhor percurso. Atenção, já detectou uma saída, aí uma descida. Aí está a gravar, anda atrás e tudo. Bom, este é o nosso armo de transferência. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.